Fernando Almeida Soares foi um ator brasileiro, veio de uma família pobre, nascido em 21 de maio de 1974 na cidade do Rio de Janeiro. O início de sua carreira foi aos 5 anos. Ainda pequeno foi destaque na novela da TV Globo, Olhai os Lírios do Campo, 1980, interpretando o Mário. Quatro anos depois, voltou às novelas e não parou mais, foi protagonista da novela do Livre, para voar 1984, ao lado de Tony Ramos. Depois interpretou Tomás na novela Sim, a Moça em 1986, fez o Lico na novela, o outro de 1987. Fernando Almeida ficou conhecido pelo grande público, na novela Vale Tudo, 1988. Interpretando o Gildo, Emener Gildo. E na novela, Lua Cheia de Amor, 1990, aonde viveu o Washington. Fez também a novela Pedra sobre Pedra, 1992, Olho no Olho, 1993, O Campeão, 1996. Novela exibida pela Rede Bandeirantes. No ano seguinte voltou a Globo, e viveu o Franklin em Malhação, 1997, Vila Madalena. Fernando era conhecido como uma pessoa calma, e que não gostava de confusões. Tinha vários amigos no meio artístico, sendo um deles os atores André Gonçalves e Tony Garrido. Tony Garrido inclusive é padrinho de seu filho Samuel, o filho do ator é filho de seu relacionamento com a atriz Antônia Fontenelle. O casal se relacionou de 2001 a 2004 e Antônia ficou grávida quando os dois namoravam e faziam juntos uma peça de teatro. Além das novelas, Fernando fez algumas minisséries em sua carreira. Sexy a Pio em 1993, Por Amor e Ódio em 1997, e Chiquinha Gonzaga em 1999. Seu último trabalho em novelas foi em Padroeira 2001, aonde interpretou o Gil. Afastado da TV em 2004, Fernando estava trabalhando com iluminação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O ator estava radiante com a nova profissão. Fernando Almeida foi morto na madrugada do domingo 4 de abril de 2004, aos 29 anos, no Rio de Janeiro. A sua família só soube da morte dois dias depois. Fernando estava num ponto de ônibus no bairro de Rialengo, quando foi abordado por dois motoqueiros que dispararam dois tiros contra a sua cabeça. Horas antes, o ator se desentendera numa festa com um grupo de jovens. O motivo da discussão foi uma mulher. Recentemente em uma entrevista, Antônia Fontenelle disse que o ator teria se envolvido com a mulher de um traficante.